A Palavra de Deus diz, ó quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam. A Palavra de Deus diz, ó quão agradável é que os irmãos vivam.